Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu disse a vocês, eu traria o vídeo para as pessoas que foram bloqueadas no mês de abril para saber quais são os procedimentos, as datas, nas quais as pessoas têm que se ligar aí para voltar a receber já nas próximas datas de pagamento, ou seja, já nos próximos meses. Foram muitas pessoas, como esperado pelo governo federal, todos os meses muitas pessoas são bloqueadas e deste mês não seria diferente. Então foram muitas pessoas bloqueadas que já estão desesperadas, mas como eu sempre digo, atente-se às datas para que você volte a receber o mais rápido possível, fazendo atualização cadastral, comprovando a sua legitimidade e aí quando você voltar a receber, se você ficou um ou dois meses sem receber, quando você voltar a receber, você recebe também os valores retroativos. Então eu vou apresentar para vocês a data de acordo com o calendário operacional, prestem muita atenção, qualquer dúvida deixe aqui abaixo nos comentários e vem comigo para as informações. Então pessoal, olha só, temos aqui então na tela para vocês o calendário operacional. O que é o calendário operacional? O calendário com as datas de acordo com o mês de pagamento. Então temos aqui a data que vai ser atualizado o aplicativo, tá certo? Temos a data que vai ser limite para você atualizar o seu benefício, para você voltar a receber. Então eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Então vamos lá, primeiramente, olha só, neste mês aqui atualizou a folha de pagamento mês de abril. Aqui o calendário, olha só, exibição da mensagem no extrato atualizado no app do Bolsa Família. Esse mês vocês puderam ver se foram aprovados ou bloqueados no dia 9, foi uma terça-feira. Pois bem, a partir do momento que atualizou aqui para vocês no app do Bolsa Família, vocês já sabiam se foram aprovados ou se foram bloqueados. E aí o que vocês tinham que ter feito? Até o dia 12 do 4, subindo aqui, olha, até o dia 12 do 4, temos aqui a folha de pagamento de abril. E temos aqui, olha, data limite para cadastramento e alterações cadastrais. Mas vocês tinham até 12 do 4 para que vocês voltassem a receber já em maio. Então você que foi bloqueado no dia 9, quando atualizou a folha de pagamento, você que já foi correndo e atualizou até o dia 12, é um prazo bem curto, já que atualizou a folha no dia 9. E o prazo era até o dia 12, é um prazo bem curto. Então provavelmente poucas pessoas atualizou o cadastro depois de ter sido bloqueado em abril até o dia 12. Quem atualizou, quem fez isso, volta a receber já em maio, né? É claro, após feita a sua atualização cadastral, o governo comprovar a sua legitimidade, aí você volta a receber em maio. Agora, vamos supor, você foi bloqueado agora em abril, dia 9 você ficou sabendo, porque foi quando atualizou aí a folha de pagamento, não atualizou até o dia 12, o que vai acontecer? Você tem até o dia 10 do 5 para voltar a receber em junho. Então você que não atualizou até o dia 12, já saiba que em maio você não vai voltar a receber. Aí você tem até o dia 10 de maio, tá certo? Para atualizar e voltar a receber no mês de junho, tá certo? Então se você atualizar o seu cadastro até o dia 10 do 5, você já volta a receber em junho. E aí como você ficou sem receber em maio, você recebe o pagamento retroativo de maio, além do pagamento de junho, tá certo? Agora, vamos supor que você foi bloqueado agora em abril, descobriu que foi bloqueado depois do dia 9, porque dia 9 foi quando atualizou a folha de pagamento. Não atualizou até o dia 12 do 4, não atualizou até o dia 10 do 5, aí você tem até o dia 14 de junho ou para voltar a receber em julho. Olha só que doideira. Então, por isso que eu sempre falo, foi bloqueado, já na primeira semana que você descobriu que foi bloqueado, procure o CRAS para atualizar o seu cadastro, tá certo? Então por enquanto essas são as datas, eu não vou falar de mais datas para frente, então eu posso confundir vocês. O que você tem que ter em mente agora, já que já passou o dia 12, para a pessoa voltar a receber em maio? Atualizem o seu cadastro até o dia 10 do 5. Se vocês não atualizaram até o dia 10 do 5, vocês vão ficar dois meses sem receber. Atualizem então até o dia 10 do 5 para você voltar a receber no mês de junho. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Vou trazer para vocês também mais informações sobre esse assunto em breve. E é claro, se vocês querem que eu traga quais são as cidades que tiveram o seu benefício antecipado no primeiro dia de pagamento, que foi ontem, dia 17, deixe para mim abaixo nos comentários, que eu vou deixar a lista de cidades que o governo já disponibilizou. Entretanto, se você sabe que a sua cidade está em estado de calamidade, pode entrar lá no seu caixa tem, que o pagamento já estará na conta, tá certo? Então é isso. Fortaleça o nosso trabalho. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e qualquer dúvida, comente aqui abaixo. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau!